Olá, chicos e chicas! E aí, como vocês estão, hein? Eita, que sol! Hoje vocês vão passar um dia inteirinho comigo e eu tô com essa cara lavada porque eu acabei de acordar e eu vou mostrar tudinho como é meu dia aqui, porque já faz duas semanas que a gente tá dentro de casa, que a gente não faz nada então eu resolvi mostrar pra vocês como é o nosso dia a dia aqui, tá bom? E agora a gente vai tomar café da manhã, que meu esposo fez Vou tomar aqui, ó, minha aguinha com limão, ele também, ó, agora ele começou a tomar Dorinha ali, todo mundo ali Então é isso, eu vou tomar meu cafezinho aqui e daqui a pouco eu volto falar com vocês Pessoal, e pra quem não me conhece, eu sou a Janaína Marinato E eu fiz esse canal para todas as pessoas que querem viver ou querem passear pelo México Ou até mesmo aquelas pessoas que têm curiosidade de saber como é a vida de um brasileiro vivendo no México E hoje eu resolvi fazer um vlog aqui do meu dia a dia, né? Mostrar pra vocês um pouquinho como tá sendo ficar em casa porque a gente tá duas semanas já em casa nesse negócio de isolamento Não sei se a gente vai ficar 40 dias em casa, mas eu sei que a gente tá ficando o tempo determinado aqui pelo pessoal aqui, dos governadores, de Querétaro e tudo mais Então a gente tá dentro de casa E hoje eu vou mostrar pra vocês como é o meu dia a dia Meu esposo vai ter que sair pra trabalhar Então eu vou mostrar pra vocês como é o meu dia a dia aqui, tá bom? Então hoje a gente vai fazer algumas coisas aqui em casa, por exemplo, limpar a casa Porque hoje a gente vai limpar a casa, lavar roupa e tudo mais Então vem comigo! Gente, acabei de tomar meu café, meu esposo já saiu pra trabalhar E aí eu vou mostrar pra vocês a bagunça que tá aqui em casa E bora limpar essa casa, pessoal! Ó, aqui é a cozinha E aqui é a mesa do café da manhã e da bagunça Ali é o quintal, o pátio, né? Olha, minhas cachorras já fizeram uma zona aqui, né? No pasto Elas adoram ficar cavando aqui, né, dona Tita? Essa aqui é a pior de querer ficar cavando Aqui é a sala Hummm A preocupação da pessoa que vai limpar a casa Tem a princesa Então Aqui é o banheiro Vamos limpar tudinho isso aqui Agora a gente vai lá pro segundo piso Nossa, gente, tá com uma baderna Eu sempre falei Gente, eu vou mostrar a minha casa, mas tá uma baderna Então vamos lá, vamos lá A gente tem que, né? Aqui é o quarto onde a gente dorme A caminha da Titinha Deixa eu abrir aqui Eita, ó o templo lá fora, tá? Um som maravilhoso Aqui é o banheiro Vamos tirar essas roupas pra alvar Aqui é o quarto da minha bagunça Que a gente tava tudo ali E a gente tirou porque a gente vai pintar essa parede Aqui é o meu estúdio Deixa eu abrir aqui Ai, que haja luz Agora bora pro outro quarto Aqui é outro banheiro Se a gente não usa A gente deixa mais pra quando a gente vai dar banho nas cachorras E aí eu deixo minhas coisas guardadinhas aqui E aqui é um outro quarto Onde a gente deixa nossas coisas aqui E deixa algumas roupas secando e tudo mais E é isso, gente Bora limpar a cara E aí E aí E aí E aí E aí E aí Uma coisa que eu esqueci de falar, gente. Eu geralmente compro esse aqui pra jogar na... Porque agora já foi. Pra jogar nas... Nos colarinhos. E aí eu vou jogar já um pouquinho aqui. E aí eu deixo um pouquinho e depois eu jogo algo. Geralmente eu faço isso antes, mas eu esqueci. É que eu fico meio assim, doida com quando a câmera tá pra mim. Meu, isso aqui é vida pra tirar essa espreitidão ou mancha de desodorante. Pronto. Aí eu deixo um pouco aqui e depois eu jogo a água quente. Tchau. E aí eu deixo um pouquinho. Se inscreva no canal. 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 Gente, esse cômodo aqui, como vocês podem ver, está em reforma, né? É uma moderna. Meu esposo vai ter que terminar de pintar aqui, por isso que eu vou deixar tudo aqui, desse lado aqui. E quando ele terminar de pintar, aí a gente vai organizar tudo. Por enquanto eu só dei um tapa só mesmo, porque esse fica entrando e saindo aqui, aí a casa limpa vai sujar. Então eu limpei aqui, mas depois que ele terminar eu vou organizar, beleza? Mais um cômodo, listo! Gente, uma coisa que eu não gosto muito dos banheiros daqui do México é que os banheiros, pelo menos nas casas que eu vivi, os banheiros não tem azulejo aqui, só na área do box. Então você não pode jogar muita água, porque se você jogar água vai mofando. Inclusive no outro banheiro tem uma parte que já está saindo, porque conforme eu jogo água no chão, espiga um pouquinho. Então é muito difícil essa parte aqui. Esse banheiro é o banheiro das visitas, né? Mas como eu não tenho visita quase nunca, quase nunca não, nunca tenho visita assim pra dormir e tudo mais. Então esse banheiro aqui a gente acaba não utilizando, eu guardo algumas bagunças. Então eu dou só um tapa mesmo que a gente não usa. E às vezes meu marido dá banho nas cachorras aqui. Então quando dá banho, depois de dar banho a gente lava e aí não precisa ficar lavando todas as vezes por limpar a casa. Beleza? Então eu vou terminar aqui. Então eu vou terminar aqui. Então eu vou terminar aqui. Gente, quero mostrar meu móvel pra vocês. Vocês sabiam que essa daqui sou eu? É, sou eu. Nem sei quantos anos eu tinha. Eu estudava aí numa escola chamada Mônica em Carapicuíba. Aí eu tirei essa foto. Olha que bonitinha, nem pareceu, né? Ah, essa também sou eu. Essa aqui foi a primeira vez que eu fui pra Curitiba, na casa de uma tia minha, com os meus tios. Esse aqui foi do meu casamento, quando a gente fez, eu que fiz toda a decoração e a gente fez esse daqui, essa plaquinha. Ah, esse aqui é muito especial. Foi a primeira vez que eu viajei com meu esposo, a gente nem sabia que a gente ia casar. A gente só tava saindo mesmo pra se conhecer, mais como amigo do que como tudo. Mas ele já sabia, né? Que ia me namorar, eu não. Essa aqui foi uma colega minha que deixou aqui. Esses daqui também a gente usou no nosso casamento. Esse aqui foi o topo do nosso bolo. Olha que bonitinho. Muito legal, né? Esse aqui foi o que eu comprei. A primeira vez que eu fui em Penha, de Bernardo, é aqui, aqui, ó, Penha, aqui em Querétaro. Esse aqui foi do meu aniversário de 24 anos que eu fiz aqui. E esse aqui também, foi do meu casamento. Bem unidos, bem felizes, bem casados. E esse aqui foi o que o meu esposo comprou em Penha, a primeira vez que ele veio, né? Pra conhecer, pra fazer um trabalho. E aí a gente nem, ele nem sabia que vinha morar no México. E aí ele levou pra mim lá pro Brasil. E esse aqui foi de uma tia minha que me deu no Natal, desse, do ano que passou. E aí geralmente eu deixo aqui, eu deixo aqui, porque às vezes quando eu termino de limpar a casa eu dou uma ligadinha nele pra dar um cheirinho na casa. Então é isso. Esses daqui são coisinhas, né, minhas. Coisa de bolo, coisa que eu ganhei. E é isso, gente. Olha que legal. Todo mundo tem uma parte onde a gente guarda decorações, né? Coisas especiais. Gente, agora que eu lembrei a primeira vez que eu mostro, assim, a minha casa pra vocês, né? Eu nunca mostrei assim. Eu espero que vocês estejam gostando até o final, né? Assista até o final o vídeo. E eu já vou falar aqui já. Já curte meu vídeo, já se inscreva no meu canal, já ative o sininho. Já me acompanha lá no Instagram, se você ainda não me acompanha. E bora terminar essa casa. Já tô lavando outra máquina de roubo pra estender. Não é fácil nossa vida de dona de casa, hein? Gente, pronto. Aqui já tá limpo. Agora só falta o chão, que eu ainda não limpei. E as minhas loucinhas são mocinhas. Elas se secam sozinhas. Eu sempre quis falar isso. Gente, uma coisa. Eu lavo a minha louça com água quente. Uma vez uma amiga minha falou que água quente é melhor pra lavar a louça, porque tira mais a bactéria, os germes, essas coisas. Eu nem sei se é verdade, porém, peguei agora o costume de lavar minha louça com água quente. E eu sinto que limpa mais a louça. Tira mais a gordura mais rápido e etc. E agora eu só consigo lavar minha louça com água quente. Se eu lavo com água fria, eu sinto que eu não lavei direito. Vocês também são assim? Ou não? É outra coisa também. Agora já são 11 e quase meio dia. Eu vou fazer um almoço, fazer um arroz. E é isso. Vamos terminar essa casa, porque olha ali, ó. Ainda tá bagunça. E dá-lhe bagunça, olha aí. E dá-lhe bagunça. E dá-lhe bagunça. E dá-lhe bagunça. Gente, casa limpa, banho tomado. E agora eu vou almoçar. E terminar de estender as roupas no vará. Nada como um banho, né, gente? Nossa, eu tava já... Tô descendo aqui meu... Pau de selfie. Ô, meu tripé. Eu sempre confundo pau de selfie. Pau de selfie com tripé. Então eu vou preparar minha... Ops! Essa gravação vai ficar muito massa. Esse vídeo, quer dizer... Então eu vou preparar aqui minha comidinha. E bora almoçar. Ah, gente. Só pra constar, já são 1h25 da tarde. Como dizem algumas regiões do Brasil, isso se chama vaca tolada, tá? Não sei na sua região como que se chama. Mas eu conheço como vaca tolada. Que é carne, mandioca cozida. Cozida. Farinha. Essa farinha aqui não tem aqui no México farinha de mandioca, nem farofa. Então, dificilmente você acha em um mercado aqui. Mas dificilmente você acha. Esse aqui não é daqui. Esse aqui é do Brasil. Eu comprei no Brasil. E uma pimentinha daqui. Ih, hu! Vamos dar liquidade, pessoal. Bom proveito! Acabei de almoçar, pessoal. E agora eu vou dar uma descansada. E são 2h15 já da tarde. Meu esposo retorna às 5h30. Gente, agora já são 6h e pouquinho. E eu decidi fazer uma receita, né? Porque agora como a gente tá em quarentena. Então a gente vai fazer todas as receitas que a gente salvou e nunca fez. E aí, ó. Tá aqui, ó. O pão de hambúrguer. A salsicha. Que a salsicha daqui é diferente da nossa. Quem não me segue no Instagram, eu sempre falo sobre as coisas que não tem aqui. Maionese. Sobre as coisas que tem no Brasil e não tem aqui. Queijo e bacon. Bacon eu só tenho um pouquinho. E vai esse mesmo. E aí, o que acontece? E... Olha isso aqui. Aí o que acontece? Eu vou colocar aqui no... Eu já lavei as mãos, tá, gente? Enrolar assim, ó. O bacon na salsicha. E passei em maionese e coloco aqui dentro. E depois a gente coloca queijo. O queijo eu não sei ainda se eu vou colocar em um lado. Acho que eu vou enrolar o queijo aqui dentro. Todos os pacotes, gente, estão já... Por causa desse negócio de coronavírus, a gente, assim que chega do mercado, a gente já desinfecta. E põe na geladeira. E aí, ó. Fica assim, ó. Tá vendo? O bacon, a salsicha e o queijo. E depois isso tudo vai no forno. E aí, ó. Já coloquei o forno pra esquentar. E agora a gente coloca tudo isso dentro do forno. Vamos ver o que vai dar. Gente, terminei. Parece que ficou gostoso, hein? Agora a gente tem que comer. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vlog aqui do canal. Primeiro vlog do canal. Confesso pra vocês que eu tô bem cansada. Agora já deve ser mais ou menos umas 7h15, por aí. Tá bem escuro já aqui. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Porque assim, não tem muito o que fazer dentro de casa, né? É limpar e... Comer. E comer. Exatamente. Limpar e comer. Não tem outra coisa. Então é isso. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. E olha, não esqueçam. Curtam meu vídeo. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. Compartilhem esse vídeo. E me acompanhem lá no Instagram, tá, pessoal? Um beijo e até o próximo vídeo. Tá bom? Tá bom? Tá aprovado? Deixa eu ver. Um beijo e até o próximo vídeo.